Vem morena, vem, vem me amar, vem me amar Esse joio que tá sempre a te inspirar, respirar Vem morena, aqui é noite de luar, de luar Só você, só você, quero beijar Você, arrasando o meu viver, é o sonho mais bonito que eu queria ter Eu quero me entregar a solidão, esse pobre coração Só chamar por você, vem morena, vem, vem me amar Vem me amar, esse joio que tá sempre a te inspirar, te inspirar Vem morena, aqui é noite de luar, de luar Só você, só você, quero beijar Você é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu queria ter Eu quero me entregar a solidão, esse pobre coração Só chamar por você, vem morena, vem me amar, vem me amar Esse joio que tá sempre a te inspirar, te inspirar Vem morena, aqui é noite de luar, de luar Só você, só você, quero beijar O seu joio e o seu peito, eu quero beijar Você está sendo branco aqui, menino Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Ficou no clara e no sol vem de solturno Ficou de trás da montanha lá da serra E o ar porco sente o cheiro da terra E no culeiro que tal que é pegado E volta a cela no lombo do cavalo E desculpa o tomão com café Com carinho estamos indo prazer E eu fui levando minha vida ligada Eu sou vaque, eu sou apaixonado Por porró, vaquejada e mulher Sou vaque, eu sou apaixonado Por porró, vaquejada e mulher Quando o cara do sol vem de solturno E foi de trás da montanha lá da serra E o ar porco sente o cheiro da terra E no culeiro que tal que é pegado E volta a cela no lombo do cavalo E desculpa o tomão com café Com carinho estamos indo prazer Eu vou levando minha vida ligada Eu sou vaque, eu sou apaixonado Por porró, vaquejada e mulher Eu sou vaque, eu sou apaixonado Por porró, vaquejada e mulher E o que eu beijo de velho é do sertão É o grado com pino na colina E o sorriso na boca da fila E o segredo no seu coração E o que eu beijo de velho é do sertão Eu sou tocão, eu sou feio, eu sou lojão E o meu riso não sei saber como é Então perdoe se isso for pecado Eu sou vaque, eu sou apaixonado Por porró, vaquejada e mulher Eu sou vaque, eu sou apaixonado Por porró, vaquejada e mulher E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão É o grado com pino na colina E o sorriso na boca da fila E o segredo no seu coração E o sorriso na boca da fila E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão E o que eu beijo de velho é do sertão Olha o Rock aí, olha o Rock aí, olha o Rock aí, olha o Sander Black aí, ele chora, dá o pé aí, vai, se embora mais um aqui, vai Gente, vamos chegar pra cá, dançar forró aqui, com o Sander Black aqui, galera do quilômetro 100, rapaziada, forrozeira do mundo, rapaz, esse cara aqui é vaqueiro, vamos botar uma toalha, vamos ver, Ô, valeu, segura meu mestre, vou botar uma toalha aqui, faz 5 horas, quem quer tomar uma cachaçinha, vai, uma cachaça, daqui a pouco vai sair, vamos me dar uma cachaça, valeu, daqui a pouco vai tomar, Eu estou falando primeiro. Pabri de longe que tem maquejada, a coelha sobe o chicote estrala, vou lá pra turmo lá, e bota aí chapéu, tem loura, tem morena, Só que eu tô chamando pra correr o gado O vaqueiro é velho, o cavalo selado A mulher alegrita, bate em bancada Só levendo whisky, cerveja, relaxa E o raqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derriba o boi no chão Assim é vaquejado, assim é bem certão E o raqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derriba o boi no chão Assim é vaquejado, assim é bem certão E tá pra bem de longe, que tem vaquejada A correira sobe, o chicão de estrada O levo a todo lado, de volta em chapéu Tem loura, tem morena, dança, escorre o pé Igual que eu tô chamando pra correr o gado O vaqueiro é velho, o cavalo selado A mulher alegrita, bate em bancada Só levendo whisky, cerveja, relaxa E o raqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derriba o boi no chão Assim é vaquejado, assim é bem certão E o raqueiro corre dentro da pista No seu cavalo alazão Quando chega na faixa, derriba o boi no chão Assim é vaquejado, assim é bem certão E o raqueiro corre dentro da pista E o raqueiro corre dentro da pista